Seu Luiz foi um dos primeiros a chegar no zoológico na manhã do domingo. Quis aproveitar cada minutinho da entrada gratuita. Aqui é muito bom, né? Eu cheguei cedo aqui, falei, vou pra lá cedo. O clima tá uma beleza, viu? Tem muita frutinha aí, né? A gente joga frutinha pros bichinhos, né? Esse casal mora a poucos metros do parque zoológico e não conhecia o lugar. Assim que os dois souberam que não pagariam para entrar, convidaram o neto pro passeio. Parece mentira, mas não conhecia. E hoje, ontem me animei. Ontem nós ficamos sabendo, né? Que já era de graça, né? Acima de 60 e nós já programamos pra vir com o neto. Já seu Noel e a esposa vieram de Rondônia e tiveram a grata surpresa. Aqui é um local muito bom, gostei muito daqui, graças a Deus. Mas gostei mesmo, viu? A entrada no zoológico custa hoje 5 reais. A meia entrada tem valor de 2 reais e 50 centavos. O passeio livre pra pessoas com mais de 60 anos, nesse domingo, foi uma iniciativa da Prefeitura de Goiânia, por meio da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer, a AGTU. A melhor idade é sempre muito bem-vinda e eu acho que isso tem que ser bem-vindo pra todos. Então o parque hoje tá aberto, né? A entrada franca, pros idosos virem pra cá, fazer um passeio, fazer uma caminhada. O dia favoreceu um pouco, esse dia é muito quente, mas dá pra passear, sentar aqui no gramado, ver os nossos animais e ter um dia bem interessante. E quando o assunto é idade, seu Paulo dá aula. O senhor tem que idade? 63 anos. E é da lei? Uns 22, 23. Dá bem? Muito bem, graças a Deus. Muito bem, graças a Deus.